O Dharma, que comparávelmente profundo e entretanto existiu, erratamente incomodado, mesmo em centenas de milhares de anos, agora podemos ver, ouvir e compreender, que possamos completamente clarificar o verdadeiro certificado dos ensinamentos do patata. O Dharma, que comparávelmente profundo e entretanto existiu, erratamente encontrado, mesmo em centenas de milhares de anos, agora podemos ver, ouvir e compreender, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do patata. O Dharma, que comparávelmente profundo e entretanto existiu, erratamente encontrado, mesmo em centenas de milhares de anos, agora podemos ver, ouvir e compreender, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do patata. Esse se chama poema de abertura de ensinamentos, né? Todos os, em várias línguas diferentes, de vários países diferentes, isso sempre é feito quando vai se dar um ensinamento do Dharma, né? O Dharma significa a lei verdadeira. Dharma, que nós escrevemos aqui com letra maiúscula, né? Em japonês se chama ro. Ro é uma palavra interessante que tem três pontinhos de água, e depois, que nem fosse água, o símbolo da água. E do lado está escrito assim, nagare, como é que a água corre. Então, quando a gente fala de Dharma, é o jeito das coisas serem como elas são. Não como eu gostaria que fosse, mas as coisas são como são, de onde vem o epíteto de Buda, Tatágata, aquele que vem e que vai do assim como é. Então, o Dharma, quer dizer, a lei verdadeira, também é traduzido como a lei verdadeira, ou Dharma de Buda, quer dizer, os ensinamentos de Buda. A gente fala infinamente profundo e sutil. Também é impessoal. Isso é outra coisa importante, né? E tem algumas coisas que caracterizam que são selos do Dharma. Aquilo que caracteriza que são ensinamentos de Buda, de Shakyamuni Buda. Porque o que acontece, na Índia tinham vários ensinamentos, como já falamos antes, né? Várias deidades, várias tradições espirituais, que continuam existindo lá na Índia, né? O Budismo teve um momento muito auspicioso na Índia, depois, quando vieram as invasões muçulmanas, e assim me falaram, eu sei pouco sobre o islamismo, mas parece que no islamismo é proibido você ter imagens humanas. Não só para adorações, mas não se fazem esculturas de pessoas, né? E quando eles chegaram na Índia e deram com todas aquelas esculturas, o que eles foram fazendo foi cortando, decepando, tirando braços, cabeças, né? E muitas das imagens na Índia, hoje, elas têm as marcas. Marcas bem severas, porque não conseguiam quebrar, o que não conseguiu quebrar ficou meio cortadinho, machucadinho, né? E com isto, muitos dos budistas se retiraram. Porque, em princípio, um budista não luta. Existem algumas pouquíssimas lutas, vamos dizer, e brigas entre budistas. Uma vez, eu vi monges coreanos brigando, e veiam todos atrás de mim. Olha lá, os monges estavam brigando na Coreia. Eu falei, pois é, às vezes brigam, né? São seres humanos. Mas o princípio do budismo é da não violência. Então, houve certas perseguições, mas não muitas. E é bom lembrar que na época de Buda, ele não foi perseguido. E talvez isso ocorra, não só porque ele não tinha um princípio de não agressão, mas também porque ele pertencia à classe dominadora. Ele era um membro da classe governante. Era filho do rei, que tinha seu exército. E quando ele vem com uma proposta muito diferente do que era o sistema social da época, nós estamos falando agora sobre lucidez social. Quando estávamos falando, quando ele vem com uma proposta social muito diferente daquilo que era estabelecido pelo sistema de castas da Índia, ele não é perseguido. Ele não tenta fazer uma reevolução social em termos de massas, né? Vamos mudar o sistema social. Mas ele diz assim, vamos mudar o nosso olhar. E ele acolhe na sanga pessoas que vinham de todas as castas e das não castas. Que eram chamados os intocáveis. Até hoje existem na Índia. Aqueles que são fora das castas, chamados de não humanos. É uma coisa muito grave. Quando nós seres humanos chamamos um outro ser humano de não humano. E às vezes fazemos. Quando falamos assim, alguém cometeu um crime hediondo, ele não é humano. Não, ele é um ser humano. Nós humanos podemos cometer os crimes mais horríveis. Nós humanos. E não perdemos por isso a nossa humanidade. O que é que nós cultivamos em nós? A Santa Casa de São Paulo está nos convidando, eu estou pedindo a um praticante, um discípulo meu que vá. Tem um programa de humanização da medicina. Mas a medicina é feita de ser humano por ser humano, né? Para ser humano. Mas como é que houve um distanciamento de que se eu sou um cientista e eu deixo de reconhecer o humano que está do meu lado? Que carapaça é essa? Se a gente pensar no Reich, que era um psiquiatra antigo, ele dizia assim, que a gente cria carapaças, né? De proteção. Eu tenho que lidar com a dor, com o sofrimento, e para que eu não fique tão envolvido na dor e do sofrimento, eu crio uma armadura. Então eu me fecho, mas isso me endurece. E eu perco a sensibilidade ao outro e a minha própria sensibilidade. E aí vem os problemas, né? A pessoa pergunta, mas o que eu tenho? O doutor não interessa, você tome isso aí, fica aí, fica quieto, né? Que já está desaparecendo. Eu tive a bênção de levar uma aluna minha, o que não era uma bênção, por isso a gente se pergunta, né? Será que isso é bom ou se é ruim, né? Não sei. Ela teve uma trombose cerebral e fomos parar no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Levamos cerca de sete horas para que ela pudesse ser internada e nesse período de sete horas eu vi médicos e enfermeiras trabalhando muito. Muito. Sem parar. Eles não tinham tempo nem de ir ao banheiro, praticamente. E aí chegou o momento da troca de plantão. Quando houve a troca de plantão, chegaram duas senhoras que tinham acabado de chegar no hospital e passou um atendente comendo uma maçã. Estava na hora de troca de plantão, tinha havido parar por dez minutos, pararam de atender os pacientes. Dez minutos. Essas duas senhoras chegaram e dizem assim, olha a porcaria que é o serviço público. Eu fiquei tão envergonhada dessa pouca capacidade de percepção, desse olhar tão rápido de uma situação e dizer que o serviço público não presta. Ele presta sim. A minha aluna ficou internada durante 25 dias, foi muito bem tratada por médicos e por enfermeiras. E eu pensando que os médicos não contam ainda porque eu sou do tempo antigo, há muitos anos que não ia para o hospital. Eu falei para o médico, mas escuta o que ela tem. Ela disse assim, calma minha senhora, eu vou explicar, aqui nós explicamos tudo. Que bonito, não é? Aqui nós explicamos tudo, não só para o paciente, como para os parentes dos pacientes. Nós queremos que todos saibam o que está acontecendo. São jovens médicos que foram treinados nisso que se chama hoje de medicina humanizada, que é de ser humano para ser humano, com respeito ao humano. Que eu não vejo apenas a minha especialidade e não vejo a doença, mas vejo um ser humano, um paciente tão complexo na sua multiplicidade de fatores, para que eu possa atender a sua necessidade verdadeira. Então vamos voltando. O Buda é também chamado o rei da medicina. A gente dá um nome de Buda, né? O Buda da medicina, né? Que em japonês é Yakushi Nyorai. Yakushi. Yaku quer dizer remédio. Cura. E Shi é mestre, professor. O professor, o grande mestre da cura. Namu Yakushi Nyorai. Mas na verdade falava-se do Buda histórico, de Shakyamuni Buda, que ele era como um grande médico. Isso é da parte do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, que é considerado um dos principais sutras dentro da tradição Mahayana. Tradição Mahayana, chamada Grande Veículo. Muitos de vocês são da tradição Vajrayana, que é chamado o veículo do diamante, do inquebrantável, que é o Budismo tibetano. O Budismo Zen é chamado Budismo Mahayana, uma das tradições Mahayana. Vamos voltar para as nossas relações sociais. O nosso príncipe, que deixou de ser príncipe, que se tornou um sadhu, um renunciante à procura da sabedoria, à procura de como minimizar dor e sofrimento no mundo, por que há dor e sofrimento no mundo, e se há uma maneira de minimizá-lo. E ele foi praticar o yoga, foi praticar as práticas asséticas, que é o que a gente conversou no início da manhã, né? E finalmente ele sentou o Sinzazen. Isso que nós fizemos um pouquinho aqui. Ele sentou o Sinzazen, segundo a tradição japonesa, por sete dias e sete noites, que é o retiro que a gente faz em dezembro, de um a oito de dezembro, e o que seria no amanhecer do dia oito de dezembro, ao ver a estrela da manhã, ele entrou no Samadhi dos Samadhis, e disse, eu, a grande terra, e todos os seres, todos, juntos, nos tornamos o caminho. Então não tem uma coisa como um caminho, uma coisa separada de mim, e das outras pessoas. Todos juntos, nos tornamos o caminho. Essa é a frase da sua iluminação. E ficou maravilhado. Que gostoso. Que coisa boa, né? Percebi o que eu não tinha percebido antes. Eu estava à procura de alguma coisa, e tinha tantos obstáculos, tantas dificuldades, né? Meus desejos, meus apegos, me pegavam, me atrapalhavam, e de repente parece que eu me libertei. E fiquei num estado muito agradável. E aí ele pensa assim, como é que eu vou ensinar isso para os outros? Como é que eu vou dizer para os outros? Vocês não vão entender. É tão simples, é tão fácil, mas as pessoas estão pensando, querendo coisas muito complicadas. Então ele acha que não vai dar muito certo. E ele começa a andar. Ali em Bodegaia, onde o Joel passou mal. E tomou muita cerveja. E nós ficamos andando. Não, ali tem vários, tem um lugar que tem a árvore Bodai, é uma neta da árvore Bodai, que tem hoje lá, da árvore da iluminação, né? Então tem essa árvore lá, que é uma forma de uma figueira. E hoje ela é toda cercada de ferros, porque o pessoal ia lá arrancar a folha da árvore. Nós somos muito maluquinhos, né? Nós humanos, né? Eu quero levar uma lembrança da árvore. Eu arrancava a folha, daqui a pouco ela estava murchinha assim. Então cercaram ela de grades de ferro mesmo, né? E a gente ficava, estou lá esperando, vai cair uma folhinha em mim. Aí quando cai, caiu em mim a folhinha. Eu trouxe várias folhinhas. Que caíram, eu não peguei lá, porque não dava para pegar. Mas... Então, bom, Buda sentou assim embaixo dessa árvore, teve a sua espécie iluminada, e aí ele começou a andar em volta. E tem lugares para a gente andar, né? Então tem uma plataforma que é ao lado dessa árvore, que geralmente fica lotada de monges, de todas as tradições possíveis, com todos os diferentes hábitos. E aqueles que fazem as prostrações completas, como se faz no budismo tibetano, eles põem uma coisinha, parece uma portinha de madeira, assim no chão, né? E ficam lá, fum, 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 várias vezes, né? E o que eu achei mais engraçado, eram os monges andando assim, tinha um lá fazendo reverência, outro ia lá e dava um beliscão nele. Assim dava um beliscãozinho. Vivem numa intimidade tão grande. São mesmo irmãos, porque alguns deles cresceram desde pequenininhos juntos, né? E você acha, não, está fazendo uma prática de reverência. O amigo vem lá, uma coisa muito engraçada e muito bonita de ver até, né? Mesmo que esteja fazendo uma prática espiritual, a ternura do relacionamento entre amigos não se perde. Não é rígido, sabe? Tinha uma certa maciez que... Já o budismo japonês é um pouquinho mais sério, assim, mais rígido do que essa qualidade que eu vi no budismo tibetano, nesses monges que estavam lá. E depois tem outra plataforma que você... A árvore bode está lá, né? A árvore da iluminação. Então tem uma bem ao perto dela, depois tem outra num andar um pouco mais alto e depois outra num caminho muito maior. E dizem que Buda, então, ficou andando ali em volta e pensando que coisa extraordinária que eu obtive. Mas eu acho que eu não vou ser capaz de transmitir. E aí lá vem os textos da Índia Antiga, dizendo que uma voz celestial que seria de Prama. Prama é a deidade suprema, né? Que disse a ele, vá e faça como fizeram os budas do passado. Aí vem coisas bem bonitas. Como fizeram os budas do passado. Use meios expedientes para que as pessoas compreendam o que você compreendeu. Então nós vamos começar um outro processo, né? E aí ele se põe a caminhar e volta em Vesalha, ali perto, tem onde tem hoje, tem um templo muito bonito. E ele lá, Budista Society, como é que chama? Vespedista Society. Tem um templo lá de um grupo budista, um bom gestoravado que cuidam desse templo, né? E lá ele teria encontrado os seus antigos companheiros de prática. Esses companheiros de prática, alguns deles, eram seguranças, vamos dizer assim, que o seu pai tinha mandado. O pai é um rei, o filho príncipe se meteu no meio do mato. Está lá no meio do mato, não é assim, perto e bem longe, né? Sozinho, praticando com um grupo de gente esquisita, que não come, que não bebe, que não dorme. O pai mandou uns carinhas lá, vai lá, cuida do menino, né? Não deixa meu príncipezinho morrer. E eles acabam se tornando praticantes com ele. Ele tinha uma capacidade de convencimento, além do que ele era filho do rei, né? Então ele convence a turminha, que se ele está aqui, eles vão praticar com ele. E todos começam a praticar com ele. E são muito sérios, né? Porque ele era muito sério, então está todo mundo sem comer, sem beber, ele está aquele esqueletinho, né? E os outros todos esqueletinhos, até que ele toma, come o arroz doce, que é a sujata, a pastora trouxe e deu para ele. E os outros falam, está vendo? É príncipe mesmo, não aguentou ficar aqui na praticadura. A gente aguenta. Ele não, não vamos mais falar com ele. Conhecem isso? Você não faz o que eu quero, não fale mais comigo. Estou de mal. Então ficaram de mal com ele. Mas ele não se importou, que aí depois é que ele vai fazer zazen, que vai ficar os sete dias e sete noites, tem a sua experiência mística. Então ele está voltando dessa experiência mística, ouve a voz celestial dizendo, vai e ensine com meios expedientes. E ele vai caminhando de volta onde estavam os outros amigos dele, os antigos companheiros das práticas asséticas. Asséticas de assésio que eleva, eles pensavam que a prática assética era não comer, não beber, não dormir. Se eu negar as necessidades fisiológicas, eu acesso a níveis superiores de consciência. E é exatamente o que o Buda vai dizer, não é por aí. Tem um caminho chamado do meio. Não é nem de excesso, nem de falta. que é até o nome da estrada, caminho do meio, lá no SEB, em Porto Alegre. Envie a mão. E ele então tem a sua... Ele vai caminhando. Olha, nós levamos 12 horas de carro quando eu fui, né? Mas a Índia é aquela bagunça, né? Quem teve lá sabe, aquele trânsito que vem gente na contramão. Eles andam de qualquer jeito, de qualquer lado. É uma maravilha. O trânsito é aquela coisa caótica, todos buzinando. E ainda nos caminhões está escrito buzine. O buzinar não é ofensa, é uma honra, mas buzine, buzine. Enfim, a gente levou quase 12 horas para chegar lá, né? E imaginou o homem andando sozinho pela estrada. Ele deve ter levado um bom tempo, onde ele pôde absorver aquela sua experiência. Ele quando chega, os outros amigos que estavam lá, disseram, não vamos falar com ele. Ele é um fraco, né? Ele se meteu a querer dizer que vai ser práticas aqui, mas não consegue. Mas que ele caminhava de uma maneira tão interessante e havia tanta tranquilidade na sua postura, que eles chegaram e dizem, escute, o que foi que você entendeu? Alguma coisa, você está diferente. E ele então vai falar das quatro nobres verdades, que é o primeiro ensinamento de Buda, né? O sofrimento, ansiedade, duka, insatisfação existem. Existem causas das nossas insatisfações. Existe um estado chamado de nirvana, de paz e tranquilidade. E esse estado é acessado por uma prática que pode ser dividida em oito aspectos. A prática é uma só, mas ela tem oito vieses, né? Oito maneiras de nós compreendermos, né? Que é a memória correta, ponto de vista correto, pensamento correto, a fala correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a concentração correta e a meditação correta. Então isso são, o que diz que vai, que é o próprio nirvana. Isso é igual a nirvana, estado de paz, de tranquilidade, de lucidez. É igual a uma prática que pode dividir em oito aspectos. Se nós mantivermos, na verdade, um desses aspectos, os outros sete estarão sendo mantidos também. Às vezes as pessoas escolhem, dizem, não, essa semana eu vou praticar a fala correta, por isso que eu brinquei ontem com eles, né? Vamos brincar de não falar palavrão? Você viu que ficaram quietos? Não quiseram. É que eles gostam de falar palavrão, não quer, querem continuar falando. A gente treina a nós mesmos. No tempo todo estamos nos treinando, escolhendo como queremos nos treinar. Esforço correto, tudo isso é treinável, eu entendo. E ele faz esse primeiro sermão, ele diz que a nata caldinha se iluminou. Era o nome de um discípulo dele. Eu nunca esqueço, porque caldinha parece claudinha, né? A nata caldinha se iluminou. E diz que cada vez que Buda fazia um discurso, uma palestra do Dharma, alguém se iluminava. Não quer dizer que todos se iluminavam. Eu tenho alunos que chegam para mim e dizem assim, a senhora não me iluminou. Eles ficam bravos comigo. Eu não iluminei, tem uns que eu não ilumino, vocês sabem. Aí eu fico tranquila, porque o Buda acha que a Buda também não iluminava todos ao mesmo tempo. Todo mundo espera, né? Vai falar, agora se ela vai fazer um gesto mágico, uma palavra, vai dizer, pá! E todo mundo, pá! Seria legal, mas não é bem assim. Olha, está na hora. Era o tempo de meditação que nós não fizemos. Que eram 40 minutos. Nós fizemos menos, porque eu vi que vocês não queriam fazer tanto. Aliás, a primeira vez que eu vi o Dalai Lama lá em São Paulo, que ele foi na inauguração do Templo Zulai, ele falou, falou, falou. E aí ele abriu para algumas perguntas e alguém falou assim, o senhor não vai fazer meditação? E ele disse assim, no máximo cinco minutos. Eu achei tão maravilhoso. Porque ele disse assim, é tão rara a oportunidade de estar juntos, né? Que ele queria contar, conversar e passar ensinamentos, né? Diz assim, não, a meditação vocês podem fazer sozinhos comigo cinco minutos. E a gente acha gostoso fazer com ele, né? A presença dele inspira, a nossa meditação fica melhor. Eu fui há dois anos atrás, me convidaram para ir para o Butão, acho que foi dois anos atrás, me convidaram para ir para o Butão, um professor de yoga lá de Salvador, na Bahia, e me levou junto. E foi muito interessante, porque lá no Butão tem uma, tem um mosteiro, um monastério que é chamado Tiger's Nest, o Ninho do Tigre. Ele fica bem encrustado dentro da montanha, difícil o acesso. E nós fomos para lá e disseram assim, bom, um outro professor de yoga que eu conheço, o Marcos Rojo, lá de São Paulo, ele já havia ido, ele disse assim, olha monge, eu sugiro que a primeira hora você vá a cavalo, porque são umas duas horas e meia, três, para você chegar até o mosteiro caminhando. Para a primeira hora você pode ir a cavalo, mas depois tem um lugar que o cavalo não vai mais, aí você vai a pé. Falei, tá bom, cheguei. Quem quer cavalo? Eu, cavalo. Toda alegria, só tinha andado a cavalo na infância, fazia muitos anos que eu andava a cavalo, mas tudo bem, ainda lembro, né? Entra pelo lado esquerdo, aquelas coisas, não é bom. Aí chegaram lá os cavalinhos e a mais maravilha é que o cavalo não tinha rédeas. Mas eles andam em fila, fila indiana. Então tem o cavalo da frente, o meu era mais ou menos o quarto, acho que era o quarto, quinto cavalo, tinha mais dois cavalos atrás de mim e o nosso guia puxava o primeiro cavalo por uma cordinha e eles iam todos enfileiradinhos um atrás do outro. Só que aqui do lado veio um monge, era um monge teravada todo vestidinho de amarelinho, né? Tinha boininha, chapéuzinho, tudo amarelinho, ameinha, amarevinha e tal. E ele vinha com um grupo de pessoas e o cavalinho dele passou do lado do nosso. E os meus cavalinhos, os nossos cavalinhos, eles escorregavam nas pedras do caminho. Era uma ladeira e tanto, era bem íngreme. E do lado de cá era um abismo. Ai que gostoso. Sem rédea. Segurando aqui mais ou menos. eu nunca fiz uma peregrinação religiosa tão convicta. Mas fui rezando mesmo. De verdade. Namu kanzéu, namu kanzéu. E foi bom, sabe? Porque isso me inspirou muito que eu fui rezando tanto que eu já, né? Rezar é bom, repetir um mantra, repetir um nome sagrado, né? Às vezes no momento de emergência desses é muito importante. Então rezei aquela hora toda lá do cavalinho e estava já quase chegando lá no final quando um dos cavalos empacou lá da frente. Era uma moça que queria tirar fotografia e o cavalo como se soubesse parava e ela se fotografava e era proibido. E o senhor que era o dono dos cavalos que estava atrás de mim deu uma avançada e começou a dizer para o cavalo da frente vai, 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 né? Nisso ele bateu no meu pé e o meu pé saiu do estribo e na hora que o meu pé saiu do estribo o meu cavalinho se animou muito, 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 muito e deu uma galopada e fiquei sendo o segundo cavalinho na fila. Vocês sabem que a minha prece então ficou mais intensa e mais profunda. E quando foi descer do cavalo tinha um guia que era um homem bem pequenininho e ele dizia para mim pula que eu te pego vai dar pulo não, pulo não mas eu devia ter pulado porque na hora que eu pus todo o meu peso no pé esquerdo que era para sair do cavalo aquela coisinha lá o estribo arrinhou e quebrou e ainda tive essa vergonha de ter quebrado o estribo do cavalo. Acorda o pedaço de couro né que segura e aí ele me segurou mesmo bom aí o resto foi caminhando e quando fui caminhando o que que eu notei que em todos os nichos que tem na montanha haviam pequenos esculturas pequenininhas assim como se fossem pagodas essas esculturas essas pequenas pagodas elas são feitas de restos mortais de cinzas e quem faz isso são as monjas os monjas não fazem isto eu quis visitar um monastério feminino porque falo muito dos monges os monges os monges né falei cadê as monjas eu sei que tem monjas aqui eu quero visitá-las e eu fiquei sabendo que o trabalho das monjas era exatamente recolher as cinzas dos que foram queimados e eles são queimados sentados em Zazen eu fiz questão de ir no crematório fachado que eu era maluca não, mas eu quero ir no crematório não, mas crematório não é para turista eu falei mas eu quero ver o crematório e os crematórios muito diferentes daquilo que tem na Índia que o corpo é deitadinho no chão é todo mundo sentadinho e senta em lótus aí alguém perguntou mas se não conseguir não, essa hora a gente faz sentar ficam todos em lótus completa quando morrem achei uma boa ideia e aí queima e tal e as monjas pegam esses restos das cinzas misturam com barro e fazem essas pagodas e dão para os familiares e os familiares durante esse período que a gente chama período intermediário de 49 dias após a morte levam esses restos mortais e espalham em lugares sagrados e esta montanha é considerada uma montanha sagrada então todos os lugares que eu olhava tinham essas pagodinhas aí o que eu fazia eu rezava o que nós monges fazemos quando encontramos charidas restos mortais a gente reza o chariramon então eu fui rezando o chariramon eu tinha levado um rosário budista a gente chama malo de uso que geralmente nós monges budistas não usamos vocês veem é diferente os praticantes budistas do zen budismo não estão carregando malas e vocês do budismo tibetano geralmente tem o mala pendurado a gente usa só para determinadas ocasiões cerimônias celebrações ou preces mas não é usado no dia a dia e eu estava com o meu malazinho bonitinho lá porque afinal lá é um país que foi organizado pelos tibetanos por este senhor tibetano que foi nessa montanha então fui rezando 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 até chegar no mosteiro o mosteiro hoje é um museu os monges não moram mais lá eles ficam lá durante o dia para receber os visitantes fazer as preces limpar os altares mas não tem não é mais um local de residência e a história é muito interessante porque diz que este praticante era um Rinpoche o Rinpoche era leigo ele não é monge e ele era um professor do Dharma como muitos dos nossos professores do Dharma do budismo tibetano não são monges o Lama Santem é leigo o Shagdurin Poche era leigo dentro do budismo tibetano o monge não pode se casar não pode ter relacionamento íntimo então a gente tem poucos aqui no Brasil a gente tem Anizamba que é uma monja que vive mais na parte da Bahia do Nordeste o Lama Michel em São Paulo que nem mora no Brasil que mora na Itália atualmente ele vem de tempos em tempos então são poucos a maioria são professores do Dharma que são leigos e este senhor que era um leigo diz que ele teria vindo do Tibete e que ele veio montado numa tigresa olha que bonito e ela voava e a tigresa voadora levou ele para uma caverna nesta montanha e na caverna desta montanha ele ficou três anos três meses três semanas três dias três horas vocês conhecem vocês conhecem essa história dentro do budismo tibetano para que você seja um iniciado dentro do budismo tibetano principalmente se quer ser monástico você tem que fazer um retiro de três anos três meses três semanas três dias três horas três minutos três segundos e aí você está apto a entrar na ordem então diz que este senhor teria ido montado na tigresa hoje se diz que a tigresa talvez fosse a sua companheira a sua consorte que não era realmente um animal mas de qualquer forma e lá tem a caverna onde ele ficou todo esse tempo e fomos andando dentro do mosteiro até que chegamos nesse lugar era eu e mais duas pessoas o grupo já tinha se dividido porque a maneira de caminhar cada um caminha no seu passo e eu sei que eu cheguei lá eu levei chocolate e café bis e café para dar para os monges deixar nos altares todos os altares eu pus um pouquinho aí eu abri o meu paninho lá de fazer reverências e fiz as minhas reverências e me sentei e disseram aqui embaixo é a caverna onde ele sentou e foi um dos samadhis mais bonitos da minha vida gente de repente eu sentei e sentei e tudo se aquietou e a sensação é que eu poderia ficar lá eternamente não tem mais noção de tempo quanto tempo está sentado não está sentado isso completamente desapareceu e eu só percebia que as lágrimas estavam caindo e era de emoção não era tristeza não era alegria nada de uma coisa de uma beleza incomensurável mas precisou aquele acho né o medo de cair no abismo tudo aquilo que foi superado por passar três horas orando três horas em oração contínua para chegar nesse lugar que tem uma energia realmente extraordinária muito bonito e de ficar sentada não sei quanto tempo eu fiquei sentada ali realmente eu não sei mas aí começaram a entrar outras pessoas a falarem mais alto e eu fiquei pensando puxa o grupo pode estar me procurando né e eu fui me encontrar com eles e nós viemos embora então há momentos na nossa vida em que alguma coisa meio mágica acontece e que é muito especial e não é todas as vezes que nós sentamos em meditação que isso acontece ela pode acontecer algumas vezes na nossa vida para algumas pessoas pode não acontecer nunca mas é muito importante e não podemos ir atrás disso porque se eu for atrás dessa experiência ela vai correr mais rápida que o vento eu não esperava nada eu estava subindo a montanha fiquei assustadinha comecei a rezar cheguei lá sentei no lugar que disseram é aqui que ele sentou e de repente a sensação é dá para ficar três anos não é nada o tempo não existe um estado de conforto inacreditável que a gente senta e fala está doendo a perna doendo as costas de repente tudo isso havia desaparecido é isso que a gente vai chamar de samadhi e que nas salas de meditação da nossa tradição zen está escrito samadhi dos samadhis zan mai ou zan mai o samadhi dos samadhis que é aquilo que a gente pode acessar através das práticas meditativas e este senhor que levou o budismo tibetano para o butão ele é organizador político do país nós vamos falar de relacionamentos de lucidez social né este senhor organizou o país do butão através de ensinamentos budistas isso é muito muito importante e lembrar também que a primeira constituição do japão foi baseada em textos budistas são coisas que a maioria das pessoas não sabe né porque acho que religião e política não tem nada a ver tem muito a ver é organização social como é que nós organizamos uma sociedade e aí vamos lembrar de novo de buda shakyamuni buda na índia num país de castas ele diz assim ele não nega casta veja que interessante ele diz assim mas a casta não é por nascimento a casta é por comportamento o brahmani que seria o sacerdote dentro do hinduísmo é o topo da pirâmide social mas ele vai dizer o brahmani não é por nascimento por ser filho de brahmani é pelo seu comportamento se ele fala pensa e age como um ser superior ou se ele fala pensa e age como um ser inferior ele não é brahmani embora o pai seja brahmani e no budismo e no budismo não e no hinduísmo você é brahmani porque você é filho de um brahmani porque o sangue é brahmani conhece a história de sangue azul é parecido e buda vai contra isto ele nega isto ele diz assim nós somos tão brahmanes tão sacerdotes tão iluminados tão corretos e bons quanto a nossa maneira de ser pensar e falar e não porque o sanguezinho na veia está correndo e é puro e isso é uma mudança radical da sociedade diz que em Varanasi Varanasi é uma uma cidade de ruelas muito estreitas essas ruelas eram onde tinham as grandes mansões os palácios das pessoas muito ricas hoje são onde moram os pobres são cortiços cortiços mesmo uma bagunça uma sujeira e eram com ratos andando para cima e para baixo e o gado eu na minha ignorância o gado sagrado imaginei um gado bonito fofinho bem alimentado é gado vira lata é gado na rua comendo um saco de lixo a gente ficou muito impressionado com aquilo e Varanasi aquela rosinha estreita cheia de cocô e xixi de gado conta conta a história e para mim foi importante por causa disso porque nos textos nos sutras sagrados é onde está escrito isto que Buda um dia estava andando por essas ruas de Varanasi e de repente aparece um intocável né aquele fora das castas aquele cuja sombra não pode tocar alguém de outra casta e a sombra de alguém de outra casta não pode encostar nele não é nem fisicamente a sombra não pode se encostar de tão intocável que é né um ser não humano imundo fétido não reconhecido como humano e está esse homem o que ele fazia limpava latrina né e eles pegavam geralmente era uma bexiga de boi enfim pegavam um negócio uma sacola lá onde tirava as fezes dos banheiros e ele vinha vindo quando vem Buda na rua ora a rua é do tamanho desse espacinho entre esse meu assento e as pessoas que estão aí e tem um boi no meio do caminho e está cheio de cocô e xixi e o homem quando viu Buda que a sombra ia bater no Buda e vice-versa se despencou pelo chão caiu escorregou e ficou lá no meio do cocô que não era só de vaca e o que que faz o nosso príncipe vai lá dar a mão pra ele e diz assim vem cá meu irmão impossível morrendo de medo vai me matar se eu tocar numa pessoa de outra casa me matam e diz assim vem cá meu irmão e este homem entra na sanga se torna membro dessa comunidade ou seja Shakyamuni Buda está além das discriminações da sua época e dos preconceitos ele faz uma mudança social incrível então a sanga de Buda não é feita da elite da época ele é feita de todos que moravam na Índia naquela época ele não escolhia só os seus primos e parentes príncipes filhos de reis como muitos entraram na ordem mas tinha até um deles que ele entrou na ordem depois do que o seu barbeiro barbeiro já era profissão inferior e o barbeiro entrou alguns dias antes na ordem quando o príncipe veio este príncipe tinha que obedecer o barbeiro uma coisa que naquela sociedade era impensável então nós estamos pensando em relacionamentos sociais de lucidez de clareza de iluminação de sabedoria de não discriminação de não preconceito de reconhecer o humano no humano isso é muito importante e aí vou contar a história que eu adoro da Mahaprajapati já ouviram falar? não conhecem? Mahaprajapati vou apresentar Mahaprajapati é a primeira monja histórica Mahaprajapati é a mãe adotiva de Shakyamuni Buda Shakyamuni Buda é o príncipe Siddhartha e ele nasce a mãe dele e morre uma semana depois ele nasceu de parto natural lembrando aqui a Cecília o meu bisnetinho Mahal e tantas outras crianças atualmente que nascem naturalmente sem intervenção hospitalar ela foi ter nenê como era antigamente muito que as nossas indígenas também fazem de cócoras como nasceram os filhos não é? do Milton Sato que purificam o ar e as águas os bebês nasceram de cócoras a esposa dele lá bonitinha então a Mahaprajapati não a mãe a rainha maia vai ter o bebê no meio do mato que eles andavam no meio da mata um jardim todo florido ela segura num galho quer dizer ela está de cócoras se apoiando numa árvore para não cair em cima do bebê e nisso o bebezinho nasce aí conta que andou para cá e para lá a gente sabe que isso é uma figura de linguagem e ela morre uma semana depois e quem vai cuidar do bebezinho é a irmã dela que chama Mahaprajapati que significa líder de uma grande assembleia ela vai ser a outra esposa a segunda esposa do rei Sudodhana que é o pai de Buda e ela vai ter outros filhos com ele mas Siddhartha é o primeiro filho e é o filho da sua irmã querida que morreu e ela vai tratar como se fosse um de seus filhos ela amamenta o menino ela cuida do menino ela educa o menino e ele vai embora com 18, 19 anos ele sai do castelo vai fazer suas práticas ascéticas e um dia ele volta e ele volta para pregar o Dharma ele volta para dizer o que foi que eu encontrei e não só ela como o seu filho da Rula que já está com 7, 8 anos de idade a esposa dele também que estava lá esperando por ele todos se maravilham com os ensinamentos dele dizendo todos aqui são seres iluminados viva como o ser iluminado que você é respeite uns aos outros respeite a natureza todos os seres uma coisa linda ele faz essa pregação ficam todos maravilhados e ela diz assim eu quero me tornar monja com você mulher não pode lembra que as mulheres são as consortes mulher não pode porque o que seria das famílias se as mulheres saíssem de casa ora numa sociedade patriarcalista vamos lembrar disso onde a mulher só tem sentido social em relação ao homem que a acompanha mulheres que não tinham maridos filhos tios primos sobrinhos que cuidassem dela viviam à margem da sociedade eram marginalizadas o que que Marra Prajapati como líder da assembleia e esposa do rei fazia ela reunia essas mulheres para lhe dar ofícios porque elas não tinham nem o que comer porque o provedor era o homem mulheres não tinham capacidade de se automanter então o que que ela fazia ensinava a elas o que nós continuamos ensinando as nossas mulheres pobres faz comida pra vencer faz vencer a terzanato e assim elas sobreviviam e era ela líder dessas mulheres marido já morreu mas ela ainda está na corte e está liderando essas mulheres ensinando-as como se sustentar e se manter mesmo sem ter nenhum homem por perto e serem respeitadas porque a questão da Índia até hoje é esta mulheres sozinhas são estupradas abusadas eu tenho uma aluna minha que quando eu falo de praíndia não vai lá não vai lá lá estão mal as mulheres realmente tem homens lá que não cuidam das mulheres com respeito e dignidade até hoje mas enfim ela vai atrás deles eu quero ser monja eu quero ser monja eu quero também entrar na ordem você me ensinou uma coisa maravilhosa eu quero renunciar ao mundo eu não quero mais viver no castelo eu não estou interessada em ter riquezas coisas materiais você me deu uma joia muito mais preciosa do que todas as joias que eu posso ter aqui e eu quero viver como você está vivendo e ele de novo diz mulheres não podem mas ela era uma pessoa muito insistente ela não desiste e ela vai dizem que 500 mulheres a acompanhavam então onde ele ia ela ia mas não é monja é uma pessoa leiga com 500 mulheres seguindo é um grupinho né o dobro do que nós somos aqui então um dia Buda vai fazer uma palestra ele era convidado pelas pessoas pelas famílias de alguns lugares as pessoas que tinham certo poder financeiro que convidavam ele ou tinham interesse nos ensinamentos e ele ia ele atendia quem chamasse e ele vai fazer essa palestra numa determinada cidade não me lembro o nome e Marra Prajapatista lá e ela está na porta ela sabe que ele vai chegar ela está lá na porta esperando e quando ele vai chegando ela já faz a sua reverência está suja está imunda porque ela não era mandarilha está com o pé machucado sangrando coberta de terra de tanto caminhar e Buda já faz uma reverência e entra logo vai lá vai ela de novo perguntar né mas ele entra e a Nanda que é o atendente de Buda e que é primo de Buda vira-se para ela e diz assim eu vou interceder pela senhora hoje ele se se comove com a figura física dela tão desgastada e diz eu vou falar hoje pela senhora e Buda faz a sua palestra do Dharma e nessa palestra ele diz todos vocês vocês aqui são Budas são seres iluminados se vocês praticarem Buda Buda se manifesta em vocês a mente iluminada vocês tem que provocá-la tem que o que que é verdade qual é o caminho e quando ele termina e quando ele termina a Nanda diz assim posso fazer uma pergunta mestre faça Nanda mas mestre todos os seres aqui sim todos as mulheres também mestre as mulheres também a Nanda então então por que o senhor não ordena Mahaprajapati aí ele pegou Buda isso é uma coisa que no Japão a gente tem estudado muito será que o ser iluminado está sujeito às discriminações aos conceitos e da sociedade em que convive ou será que ele está além delas não está além não nós estamos sujeitos aquilo que é o pensamento corrente do grupo em que nós vivemos a diferença e essa é a grande diferença de um ser iluminado é que ele muda que na hora que ele percebe que é um erro ele muda enquanto os outros ficam batendo pé não sempre foi assim tem que ser assim a posição das mulheres é essa não é isso o ser iluminado é que ele percebe nossa houve um engano aqui e ele fala não eu vou ordenar Mahaprajapati e ordena então nós temos a primeira monja histórica que era a mãe adotiva de Buda e que vai ser ordenada pelo próprio Buda e ela vai ter muitas discípulas então tem uma continuidade da linhagem feminina que começa exatamente com o Buda e uma das coisas que ele dizia para os monges é que nunca um monge ficasse sozinho numa sala com uma mulher porque será não podia também mostrar os dentes é ficar dando risadinha para as mulheres na sala sozinha com ela não pode ou seja tem uma certa seriedade porque o que que ia acontecer né eles estavam naquela época os monges faziam o voto da castidade do celibato fica sozinho com uma moça lá nas gargalhadinhas vê o que acontece né quebra o voto então para não quebrar o voto não podia porque tinha um voto esse voto vai desaparecer mais tarde no Japão mas nessa época existia né e aí o que é interessante que as pessoas comentam porque a primeira pessoa a quebrar o voto foi o próprio Buda porque quando a mãe dele está morrendo ela pede que ele venha abençoá-la e ele fica sozinho com ela no aposento quer dizer as regras que existem elas não são para nos aprisionar né elas são para criar o que harmonia na comunidade então nós vamos ter dentro da sanga da comunidade de Buda ele na hora que vão chegando mais pessoas e mais pessoas para conviver como nós aqui né nós vamos criar certas regras para que haja harmonia e os monges eles vieram mendicantes eles saiam muito para pedir esmolas e as pessoas prestavam muito atenção quem são aqueles por exemplo a nossa roupa o nosso hábito começa com a história seguinte eles não se vestiam de nenhuma maneira específica assim como vocês cada um vem com a sua roupa com o seu jeito vamos lá ouvir ensinamento vamos praticar o budismo vamos praticar a meditação e cada um se veste da sua maneira acontece que havia um rei que gostava muito de Buda e gostava muito dos ensinamentos e um determinado dia ele está vindo na estrada e ele vê um homem parado embaixo de uma árvore sentado ele achou que era um discípulo de Buda e achando que era um discípulo de Buda ele desce do seu cavalo ou do elefante sei lá e faz um monte de reverências para este homem que está na estrada mas muitas reverências abaixa faz reverências prostrações o homem que será o rei gostou de mim e quando ele termina de fazer as reverências ele pergunta você é um discípulo de Buda ele diz não não sou não então o que que acontece ele mandou parar parei é com ele perguntou se ele era um discípulo de Buda ele disse que não era então o rei vai se encontrar encontra Buda alguns dias depois e se escute você é meu amigo eu gosto tanto de você seus ensinamentos são tão maravilhosos mas e outro dia apiei da minha montaria fiz um monte de reverências para um homem qualquer na rua eu sou um rei você sabe não pega bem você pode dar um jeito de que eu possa identificar os seus alunos os seus discípulos os seus seguidores que eu posso olhar para ele ah que ele é um seguidor de Buda e aí eu posso fazer reverência para ele né porque fazer reverência para um discípulo é fazer para o mestre você tem que tratar um discípulo como trata o mestre aqui os discípulos e as discípulas do Lama Santem vocês tem que tratar com tanto respeito como tratam o Lama Santem e não é tratar ele de um jeito e os outros de outro jeito hein bom eu sei como é que é essa história mas enfim aí o Buda está andando com a Nanda lembra do Ananda que intercedeu pela Marra Prestia e diz que ele era lindo e o texto é tão bonito quanto uma moça porque eles meninos achavam que só a mulher era bonita né e os textos são escritos por homens nós não temos os únicos textos escritos por mulheres são poemas chamados Terigata poemas das mulheres discípulas de Buda e são tão dramáticos coitadinhas as coisas são medonhas tinha uma coitadinha vou contar só um pedacinho tinha uma coitadinha que ela estava ela e o marido muito felizes tem dois filhos e ela está grávida estão no céu muito contentes quando chega a notícia que o povoado de onde o marido veio foi atacado está pegando fogo e talvez a família dele tenha morrido então ele diz para ela eu vou até lá e não volta o tempo vai passando ela vai ficando aflita ela resolve ir atrás do marido então ela vai atrás do marido no meio do caminho ela tem bebê então ela tem o bebê sozinha no meio do mato carregando o bebê no colo quando para chegar no povoado tem um rio ela tem que atravessar o rio aí temos um problema o bebê no colo o menininho pequeno e ela então vai atravessar o rio com o menininho que está lá ela fala para o menininho espera que a mamãe vai pôr o bebê lá e vem te buscar então a mamãe atravessa o rio põe o bebezinho embaixo de uma árvore e ela faz um gesto para o menininho quer dizer espera que eu já vou o menininho acha que é para entrar no rio o menininho entra no rio começa a se afogar a mãe entra no rio para salvar o menininho nisso vem um pássaro pega o bebê dela e leva embora a coisa é medonha né e o menininho que ela foi salvar morre afogado e quando ela chega no povoado o marido também morreu mas não tem mais nada e ela fica completamente enlouquecida né uma pessoa nesse estado completamente fala de si e desesperada caminha por caminha quando ela encontra Buda e vira discípula aí eu acho isso medonho parece que as mulheres só se tornavam discípulas quando sofriam demais né e não é verdade tinha muitas pessoas que se aproximavam de Buda e através de ouvir seus ensinamentos se tornavam discípulas né mas histórias escritas por homens bonitinhos mas enfim outra que o homem né ele ia atravessar o rio aí tinha aquela moça coitadinha que não sabe atravessar e pede por favor você me ajude mas eu fiz o voto que não tocam em mulheres então não posso ajudá-la o amigo dele pega e diz vem cá papapá atravessou deixa ela lá e os dois continuam caminhando e um de mal com o outro bravo furioso não fala nada depois de alguns quilômetros diz assim você pegou numa mulher ele diz assim é mas eu larguei e você continua segurando né então um pouco de que essas regras foram criadas por uma convivência amorosa e gentil e harmoniosa e não apenas pra ferro e fogo né e pode ser até quebrar as regras nós falamos dentro do budismo Mahayana que seguir as regras muito ao pé da letra como alguns grupos fazem é quebrar os preceitos que o preceito tem que ter uma visão maior do que apenas vou fazer porque estava escrito no livro o livro estava escrito para quem que circunstâncias e por que e nós temos que analisar isso um pouquinho então nós temos uma ordem feminina que cresce junto da masculina Buda começa a perceber os relacionamentos humanos e começa a dar valores não matar não roubar não abusar da sexualidade na época pra monges é não manter relações sexuais ponto como eu falei com você nem com pessoas do mesmo sexo sexo oposto com parentes amigos cachorros bichos etc e nem em sonhos nem com fantasma então era uma ideia de não sexualidade isso dentro dos mosteiros japoneses femininos ainda é muito estimulado enquanto você está no mosteiro mas quando você sai do mosteiro se quiser casar até um relacionamento é outra coisa e o budismo japonês é o budismo é o único budismo no mundo que admite monges e monges que possam se casar e ter relacionamentos íntimos com outras pessoas é o único e isto aconteceu porque há cerca de 200 anos atrás alguns mosteiros haviam guerras internas no Japão e alguns mosteiros foram queimados e quando os mosteiros queimados eles descobriram que no fundo dos mosteiros haviam mulheres e crianças eram mosteiros masculinos e souberam que eram as filhas as esposas filhos e filhas dos monges e o que que fez o imperador que era um homem sábio era um homem budista e sábio chamou a liderança budista do país e disse escute se vocês não são capazes de manter os preceitos vocês mudam o preceito porque a religião é muito importante para o povo e não pode ficar desmoralizada então se vocês acham que ter uma vida sexual monogâmica e ter seus filhos é um bom caminho então vamos colocar uma palavra no final da frase não manter relações sexuais em vez de ser ponto final ou se uma palavra impróprias e o que passou a ser próprio desde aquela época é a relação monogâmica um homem e uma mulher um casamento com uma só pessoa isso é o que foi proposto e que continua sendo parte da sociedade japonesa até hoje não é como alguns outros países que podem ter várias esposas ou algumas sociedades na África que uma mulher pode ter vários maridos que é um matriarcalismo mas é uma sociedade de um casal e desde então os monges podem se casar também 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 há outras razões para tal que haviam menos vocações então seria uma maneira de manter os templos né ter a sucessão o seu filho torna-se o seu sucessor por exemplo hoje muitas filhas são sucessoras dos templos dos pais né então tudo isso foi acontecendo no processo de desenvolvimento o Sutra da Flor de Lótus é um dos sutras que Mestre Dogen o fundador da minha ordem estudava muito junto com Nichiren Dai Shonin com vários líderes Xingran Shonin todos aqueles que estudaram numa montanha perto de Kioto que se chama Riezan que é chamada montanha mãe havia um na China os ensinamentos de Buda começaram a chegar na China né teve invasões muçulmanas como eu falei o budismo vai se retraindo e vai se espalhar pelo resto da Ásia ele vai chegar tanto que chega no Tibete e vai chegar também na China quando chega na China há um interesse do governo local em mudar a tradição porque o confucionismo e o taoísmo estavam mandando nas lideranças políticas e como é que você se livra deste peso você muda de religião então os senhores feudais da época eles começaram acolher essa nova religião que estava chegando porque eles tiravam o jugo dos outros líderes que mandavam neles então eles acolhem os monges budistas que estão chegando e criam para eles espaços maravilhosos está na hora de intervalo está doendo a perninha 3 e 20 vocês querem fazer uma pausa termina a história vocês podem se mexer viu com vontade havia o interesse político econômico estou falando tudo está misturado nessa vida não tem nada separado é a trama da existência é network é tudo ligado isso se liga aquilo aquilo se liga aquilo não dá para separar para dividir eu não quero saber disso eu quero saber de tudo eu sou participante da vida do planeta da sociedade do mundo em que estou de que maneira nós somos a diferença no nosso bairro na nossa casa com nossos vizinhos na nossa família nos nossos relacionamentos aliás tem uma história que eu gosto muito era uma moça que ela se casou com uma família que era da terra pura a família dela não era da terra pura é uma ordem budista ela era cristã e se casou com esse homem que era da terra pura e todas as manhãs a família se reunia em frente do altar familiar e rezava fazia um nembutsu que ia falar namo amida budis namo amida budis namo amida budis e ela não ia porque afinal ela não era dessa religião de vez em quando eles iam ao templo e voltavam todos alegres e ela não ia porque ela não era dessa religião e ninguém da família disse para ela venha conosco sente aqui vem fazer ninguém nunca falou nada um belo dia ela se sentou junto porque ela começou a perceber que havia uma coisa muito benéfica naquela prática que estavam fazendo e que não era contrário aos princípios da sua família mas ela não precisou que alguém puxasse empurrasse e dissesse vem ela naturalmente se aproximou de ver como eles ficavam bem fazendo a sua prática religiosa matinal todos os dias então na China o budismo entra ele é muito bem acolhido pelas lideranças políticas porque queriam sair do jugo do confucionismo e do taoísmo que controlavam o estado então eles acolhem o budismo e vão ter vários grupos budistas todos eles tinham um monge que se chama Tihi esse monge chamado Tihi ele vai construir uma coisa que se chama plataforma celestial que é Tintai que vai ser escola Tendai no Japão ou seja ele vai dizer estes são ensinamentos de Buda e estes não são porque chegou muita coisa e entra misturado coisas do hinduísmo que não eram pensamentos budistas então ele diz eu preciso selecionar e dizer o que que são os selos do Dharma o que que identifica ensinamento de Buda e o que que nós reconhecemos como ensinamento de Buda ele cria uma coisa chamada plataforma celestial tentai uma escola essa escola é uma das primeiras que vai para o Japão e que cria esse mosteiro belíssimo lindíssimo uma montanha inteirinha perto de Kyoto nesse mosteiro vão estudar grandes líderes religiosos do século 12 e 13 no Japão um deles é o fundador da minha ordem que se chamava mestre Dogen e o que que se aprendia neste mosteiro se aprendia Zazen a meditação se aprendia o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa como sendo o Sutra dos Sutras que é chamado o Rei dos Sutras do Sutra Superior e se aprendia o Nembutsu invocar o nome do Buda Mitaba cada um desses personagens históricos que passaram por ali escolheram uma dessas práticas para se aprofundar então nós temos Nichiren que é um monge do século 12 que ele vai escolher o Sutra da Flor de Lótus ele disse assim não pode ter imagem em altar a imagem não simboliza nada o que é importante é o ensinamento e o ensinamento o nome do Sutra é Mioho Renge Kyo então Namu quer dizer honra homenagem ao Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa e ele faz escreve esses caracteres e isso é colocado nos altares e as pessoas tem uma prática chamada de Daimoku que é repetir este nome Namu Mioho Renge Kyo Namu Mioho Renge Kyo Namu Mioho Renge Kyo que o Sutra é tão poderoso tão benéfico que ele só de você dizer o seu nome você vai conseguir o que você quiser nesse mundo é uma tradição muito ligada às coisas deste mundo e ela vai surgir no Japão no momento que a classe comerciante está emergindo tinham poucos comerciantes agora nós temos uma classe comerciante temos cidades sendo formadas e esta classe comerciante ainda não é não sabe muito ler e escrever e ele vai dizer mesmo que vocês não leiam o Sutra que vocês não saibam ler dizer o seu nome é suficiente a Terra Pura também não é muito diferente disto o Budismo da Terra Pura diz se você não souber ler não tem importância mas se você invocar o Buda Mitaba ele é um pouco como esse salvador que você chama e se você chamá-lo de verdade ele vem e te salva então nós temos um ser que nos salva fora de nós que é o Buda Mitaba e vem o mestre Dogen que resolveu fazer Zazen e ele dizia você tem que chamar o Buda interior não fora de você você tem que acordar você e não esperar que alguma coisa fora de você venha te salvar você é o salvador de você mesmo a gente fala Dhingrik Dhingrik é a força de você Tarik é a força do outro Dhingrik a sua própria força você tem que ter essa força você tem que ter essa fibra você consegue e formaram escolas diferentes mas todos eles com grande respeito ao Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa e este Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa conta a história de uma menina de sete anos que é um Buda que é um Buda vivo que ensina os outros numa sociedade em que apenas homens eram Budas e eram descritos o corpo de um Buda e uma das descrições do corpo Buda é um pênis ou seja nenhuma mulher poderia ser Buda mas neste Sutra eles contam a história dessa menina uma criança que é um Buda e que ensina todos os outros então tem coisas muito importantes outra coisa muito importante desse Sutra e que por isso dentro da escola Mahayana é bem importante é que vai falar do poder do arrependimento tem um aqui que não se arrepende ele diz que não tem nada para se arrepender nesta vida é um discípulo meu então eu estou fazendo um trabalho para ele entender que arrependimento não é dizer ah eu não devia ter feito não eu não devia mesmo se dá conta que a gente tem 5% de livre-arbítrio e que você escolhe se faz ou não faz alguma coisa e é nesses 5% que você percebe pisei na bola ai 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 não vou pisar mais né vou perceber que tem uma bolinha ali não vou pôr o pé na bola porque eu vou cair eu vou machucar alguém então a força do arrependimento é contar da história e agora é o último pedacinho que eu vou contar até o intervalo do Devadatta vocês já ouviram falar de Devadatta ela já sabe ela é discípula do Lama ele contou Devadatta era um primo de Buda que tinha inveja ele não tinha silva tinha inveja conhece o Leandro Karnal fala muito sobre isso a diferença dos pecados capitais ele disse assim eu gosto dele porque ele disse assim a inveja é um pecado escondidinho ninguém diz eu estou com inveja de você eu posso ter ciúmes raiva etc mas inveja não os outros tem inveja de mim mas invejar é feio nos ensinaram que era feio ele disse assim mas a gente tem sim ele disse que um dia ele estava com uma amiga dele ele estava muito sem dinheiro não conseguia nem pagar as contas e foi almoçar com essa amiga que tinha vindo de Nova York contando que tinha comprado uma obra de arte de 25 mil dólares e não sei o que ele disse que ficou com muita inveja tomara que ela caia que a obra se espondereça eu que não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz e ela me contando essas riquezas todas então eu ia dizer é natural nós temos isso não é fingir que você não tem porque é feio mentir para você a gente mente para a gente ah não isso eu nunca senti na vida inveja a gente sente um pouquinho tinha uma eu tenho uma história da inveja que é bem legal eu tinha uns 19 anos e estava jogando vôlei e tinha uma menina na turma ela era árabe ela era bonita tinha uns cabelos pretos enormes e ela era adorada por todo mundo ela era aquela menina que todo mundo gosta que é gentil que brinqueou com a raiva dela aí aí veio aquela bola bem gostosa eu dei uma cortada ela estava bem em cima dela assim ela pegou a bola atravessou o outro lado do campo olhou bem para a mente e disse assim por quê? ela disse você não vai se lembrar do meu nome daqui a alguns anos por quê? por isso ela era amada porque ela tinha sabedoria ela tinha 19 anos e era uma fonte de sabedoria inesgotável e eu estava com inveja dela então eu queria atacá-la mas ela me deixou um ensinamento para a vida por quê? por que atacar alguém? por que está bravo com alguém e está com inveja? e aí aquilo desmoronou tudo foi uma joinha uma joinha nós estamos falando da inveja Devadatta Devadatta é o primo de Buda invejoso Buda ela é cheia de discípulos todo mundo vai atrás oh Buda que legal deixa eu tirar uma fotografia não, não e o Devadatta o primo de Buda ele era membro da sanga ele era participante da sanga aí ele está que não aguenta mais de inveja porque ele queria ter uma sanga também ele queria ser o líder e ele não está pronto ainda não é que Buda trate ele mal ele não está pronto está cuidando dele está treinando ele para se tornar um grande líder mas ele não quer esperar e aí ele fez de tudo que ele tentou matar uma monja ele fez muita maldadezinha um dia Buda está andando assim ele vai em cima de um penhasco e joga uma pedra bem grande para ver se mata Buda não conseguiu mas cortou o dedinho do pé de Buda uma lasquinha isso é considerado dentro do budismo as coisas piores que você pode fazer você querer matar pai matar mãe coisa que não pode não pode matar o pai não pode matar a mãe não pode matar um professor não pode ferir um professor um líder religioso uma pessoa que que dá ensinamentos a você você não pode ferir e bom Devadatta aprontou bastante e tal e teve uma época que ele começou a fazer outra coisa gravíssima que é divisão na sanga Devadatta começou a falar mal do Buda ele está velho ele não tem mais o rigor de antigamente ele era um homem rígido agora está assim deixa fazer qualquer coisa venham comigo porque eu vou eu vou fazer o verdadeiro budismo florescer de novo é comigo e ele conseguiu era um grupo muito grande de discípulos e parte desses discípulos saíram com Devadatta mas Buda tinha um discípulo muito próximo dele que depois de alguns meses disse assim Buda eu posso ir lá? o Buda disse vai aqui vai como você quiser aí ele foi ele nem combinou o que ele ia fazer com o Buda só pediu permissão eu posso ir lá com o grupo do Devadatta ele disse vai, vai lá o Devadatta quando vem o braço direito de Buda chegou e falou assim agora sim todo mundo entendeu o Buda realmente está decadente quem é o líder agora sou eu e fica todo feliz e recebe o outro e um dia fala para o outro agora você faz um discurso do Dharma você fala para toda essa sanga para eles saberem que o verdadeiro líder sou eu porque todos confiam em você e ele foi lá e fez o discurso dizendo não sabe o verdadeiro líder é Buda este aqui coitadinho né aí ele fica furioso e ele volta para Buda e traz mais da metade volta a estar com Buda é aí que ele fica furioso e tenta matar Buda mas não consegue mas chega o momento da sua morte tudo isso está no Sutra de Lotus aí chega o momento da morte dele ele está para morrer e o que que aparece para ele um mundo intermediário de grande dor e sofrimento ele cometeu todos os erros graves que um monástico não pode fazer ele matou uma monja ele tentou matar Buda e ele criou uma cisão na sanga gravíssimos todos eles gravíssimos aparece um mundo terrível de grande dor e sofrimento e neste momento ele se arrepende e ele invoca Buda ele começa a dizer Namushakya e morre mas porque teve um breve instante em que ele vai pedir ao primo que ele invejava que o proteja vai aparecer para ele um mundo intermediário de não tanta dor e sofrimento então o Sutra de Lotus fala o poder do arrependimento se a gente faz coisas erradas nesse mundo e às vezes falhamos claro que é devido inúmeras causas e condições mas nós temos esse 5% de livre-arbítrio que fez a gente tomar uma determinada decisão e se essa decisão não foi correta a gente pode se arrepender arrepender é chamado de metanoia transformação não é que eu vou apenas pedir desculpa aos outros isso é importante também que se faça mas para você mesmo você perceber aonde foi que eu falhei qual foi o veneno que me envenenou a ganância a raiva a ignorância ou aqueles que se misturam entre esses e fazem com que nós façamos coisas impróprias que não levam a harmonia que não levam a sabedoria mas que destrói o sagrado então na hora que a gente percebe e a gente faz e a gente falha porque por exemplo o budismo da terra pura o fundador dessa escola diz assim que até os bons entram na terra pura até os bons quer dizer que todos os mauzinhos entram percebe até os bons podem entrar na terra pura a terra pura é aberta a todos porque nós temos eles chamam de bono temos falhas apegos aversões erramos mas aí reconstruímos nós corrigimos o erro é uma frase essa é uma joiazinha de um professor de filosofia de São Paulo Mário Sérgio Cortella não é errando que se aprende é corrigindo o erro isso é importante nós temos jargões que desde criança a gente ouve e repete sem nem pensar errando que se aprende errar é legal errar é legal coisa nenhuma a gente tem que evitar o erro por todas as maneiras mas às vezes escapa e se errou a gente corrige o erro porque que professor corrige prova então não corrige nada errou vai aprender do erro não aprende corrigindo o professor aponta isso aqui não está certo corrija né então nós temos esse poder essas duas coisas são muito importantes nesse Sutra de Lótus uma posição das mulheres dentro da sangra que é declarado que até uma criança se torna uma criança menina é um Buda e outra o poder do arrependimento que transforma você sai de um mundo negativo prejudicial porque a gente faz coisas que não são benéficas e volta pra nós porque o que é que é jogado nesse mundo volta pra nós mas se você se arrepende você minimiza esse efeito fica mais suave agora apagar a karma ninguém apaga amanhã cedo nós vamos falar do karma ai com muita karma eu aprendi recentemente sobre o karma eu pensei que eu sabia eu não sabia agora eu sei diferente do karma por isso que eu vou falar pra vocês amanhã que horas são? então ainda temos mais vinte minutos vocês querem falar do karma agora já? não é uma coisa não mas eu não vou falar muito do karma eu só vou falar um pouquinho porque é muito legal eu gostei muito disso porque sempre tem uma ideia assim que se eu tenho uma doença é meu karma não é não eu nasci em tal família é meu karma não é não o karma é o que você faz com a doença que você tem a doença é uma coisa que existe ou ela é genética ou é adquirida doença é doença como é que você lida com a doença é o karma que você vai criar você tem a doença e fica odiando todos e o mundo xingando a sua família e as deidades com as quais você se relaciona porque você é uma pessoa tão justa e boa e ficou doente não você está negando a lei da causalidade tudo que existe é a lei da causalidade a lei da causalidade não é exatamente a lei do karma vai depender do que você faz com isso você cuida você pode até agradecer eu tenho um aluno que teve câncer ósseo desde criança e quando ele tinha uns 16 anos ele começou a vir na minha comunidade e ele dizia se não fosse o câncer eu não teria conhecido o budismo como eu agradeço e ele era um homem muito grande muito forte ele gostava de fazer artes marciais então quando ele fazia cirurgias na perna aí antes de cicatrizar ele ia lá e de novo pum 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 arrebentava outra vez aí voltava para o hospital se formou em direito é um voluntário no hospital do câncer percebe? ele cuidou ele não reclamou do câncer não disse ó vítima de mim vocês não tem vocês não sabem o que é isto porque as pessoas às vezes fazem isso sabe eu tenho uma doença que nenhum de vocês tem vocês não sabem o meu sofrimento a minha dor eu tomo quimioterapia minha unha fica pingando sangue no supermercado é verdade acontece isso acontece isso mesmo é terrível é medonho quimioterapia é horroroso mas às vezes a gente tem que fazer a irmãzinha dela fez da monja que está comigo elas são gêmeas e ela ia fazer quimioterapia junto com a irmãzinha gêmea não é lindo e ela sentava do lado da cadeira e ficava as duas no computador lendo brincando divertindo a irmã na quimio não é bonito alguém que vai acompanha estou com você estou junto não é? quer dizer como é que a gente lida com as coisas que chegam até nós no mundo em vez de ficar reclamando com ódio como é que eu faço disso? um processo de crescimento de aprendizado esse livro que eu escrevi que fala o sofrimento é opcional ele tem uma capinha ali no meio assim que a moça que fez a diagramação do livro tem letrinhas soltas você pode mudar a palavra sofrimento você pode pôr outra você escolhe você muda mas a ideia do sofrimento opcional é uma frase que eu ouvi de um psiquiatra que é um praticante nosso lá no Rio Grande do Sul que se chama o Vídeo Valdemar e ele dizia assim ele fez uma palestra sobre psiquiatria e tal e ele dizia assim não ponha uma flecha em cima da flechada que a vida já lhe deu a vida nos dá flechadas morre uma pessoa que você gosta muito muito íntima de você você perde as coisas que você tinha você trabalha muito para ter uma determinada empresa um templo que seja uma coisa e de repente tudo isso desmorona as insatisfações as coisas acontecem aquele menino que você adorava que era seu namorado feliz você percebe que ele casou-se com outra que tristeza que dor que sofrimento então a gente sabe que tudo isso existe tem muito sofrimento agora em cima desse eu fico enfiando outra flecha eu estou sofrendo eu não posso me esquecer fizeram isso para mim não tem jeito é isso que ele fala não faça isso a vida ela nos dá umas rasteiras a gente está em vez de repente pá cai no chão cai e levanta levanta e continua a caminhar isso é criar karma benéfico a queda não foi só ah eu mereci cair era meu karma porque que o problema de karma sendo mal entendido ele acaba sendo um sistema de castas um sistema fechado se eu nasci em tal lugar é meu karma então se eu nasci sei lá numa família de ferreiros eu só posso trabalhar com ferro o resto da minha vida meus netos meus filhos todos vão trabalhar não é assim não importa você tem essa possibilidade de fazer escolhas você pode ser diferente acho que a maioria daqui está fazendo uma escolha religiosa pelo menos ou espiritual diferente dos pais que os nossos ancestrais fora os japoneses os nossos ancestrais não japoneses nenhum deles era budista três, quatro gerações atrás ninguém era budista aliás nunca tinha nem ouvido falar em budismo então a gente muda a gente faz outras opções nós temos essa possibilidade de fazer opções diferentes dos nossos pais avós, bisavós tetravós e com isso é que a humanidade vai crescendo e melhorando quando a gente vê aquela crise no Oriente Médio Israel e Palestina a gente fala nossa gente o que é isso? vão ficar insuflando o ódio de uma geração na outra? eu conheci uma vez um pajé ele é lá de Pernambuco ele mora em São Paulo atualmente fizemos um encontro e nesse encontro ele fez uma roda e disse para as pessoas eu sou um pajé eu posso atender um pedido seu não é o mágico da lâmpada que é três pedidos é um e todo mundo sentado ali vão fazer um pedido que o pajé ninguém conseguia nem pedir o que eu vou pedir? um pedido só que pode fazer e a maioria pediu saúde etc tudo bem terminamos isto e o pessoal falou mas pajé o senhor não tem raiva dos portugueses o senhor está aqui nós somos quase todos descendentes de europeus que fizeram tão mal para o povo indígena que continuam não cuidando dos povos indígenas tem uma música bonita chama Demarcação já ouviram? é linda ninguém cuida dos povos abusam deles e tal o senhor não conta isso para os seus netos ele disse não eles sabem mas eu não preciso estimular a raiva eu tenho um pajé que fica na minha tribo e eu sou o pajé que sai da tribo para fazer com que todas as pessoas sejam a minha tribo e por isso eu não posso insuflar ódio raiva rancor em ninguém muito mais nos meus descendentes isso isso é mente buda isso é sabedoria isso é criar karma benéfico enquanto ele podia estar insuflando ter raiva criar karma benéfico perceber que nós todos somos uma única tribo e quando a gente começa a trabalhar em harmonia na nossa tribo humana nós criamos causas e condições para que a vida no planeta seja cada vez melhor para cada um de nós e para os nossos descendentes e com isso nós vamos fazer um intervalo vamos criar karma benéfico o karma que é bom para você e para o outro o karma cuja retribuição vai acontecer em três períodos de tempo nesta vida na vida subsequente a esta em vidas subsequentes a esta e isto significa prática incessante não é só ouvir e de novo o ensinamento que ganhei no carro da minha carona que ele diz assim que o lama que conta isso os nomes são um pouco diferentes o budismo japonês diz assim que existem três tipos de pessoas que gostam do dharma de buda um deles chama-se isiravaka isiravaka gosta de ouvir ensinamento falou em praticar está longe acessa a um certo nível de iluminação tem um despertar mas não quer saber de praticar vai lá sentar zazen não vai fazer isso não eu gosto de estudar de ler os ensinamentos estudar mas não consigo pôr em prática na minha vida isso chama de isiravaka segundo o lama renasce neste mundo se aproxima do dharma se maravilha e depois vai morar sozinho no meio do mato ninguém precisa ensinar nada porque ele já sabe tudo fica um ser infeliz aí renasce de novo aí de novo ouve o dharma se alegra e quer ficar sozinho não quer ficar na sangra praticar isso está na sangra está na bagunça na confusão na briga no atrito e daí despertar então isso é extravaca praticar buda é outro que é muito parecido com extravaca só que o praticar buda não vai nem assistir palestra porque ele é tão inteligente tão brilhante que ele não pode ouvir uma tropeçar falar ele lê os livros estuda muito é um grande estudioso qual o problema dele? ele não sabe transmitir ele tem um despertar é o que mora sozinho que vive sozinho que estuda sozinho mas não sabe passar informação para ninguém então aquilo fecha com ele e tem o bodhisattva o bodhisattva é aquele que renuncia a estar entre os budas poderia estar lá só entre seres iluminados vivendo no bem bom tranquilo sem ninguém reclamar de nada gostoso todos os grandes praticantes do Dharma se tratando com grande respeito mas ele se recusa para estar no mundo para estar entre todas as pessoas e para ajudar as pessoas a se elevarem ele tem a capacidade da transmissão dos ensinamentos não só compreende mas o que e mesmo que tenha compreendido só um pouquinho já transmite esse pouquinho não fica esperando quando eu for o grande mestre eu vou falar não eu aprendi isso é legal olha você sabia disso? pense nisso olha que bonito lei de causa e efeito precisa de condições adequadas nós estamos o tempo todo produzindo causas somos condições e efeito de outras causas e condições que bonito e que causas e condições eu posso criar com a minha vida com a minha palavra com o meu gesto a minha atitude e com o meu pensamento começar a pensar de forma iluminada para que haja mais luz neste mundo e mais lucidez para todos nós muito obrigada que os méritos se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado todos os budas através do espaço e do tempo todos os bodhisattvas marhasattvas marha prajna paramita isso é uma invocação que todos os budas todos os seres iluminados todos os bodhisattvas também seres iluminados marhasattvas grandes seres iluminados que estejam nos abençoando com a sabedoria suprema com marha prajna paramita porque a sabedoria suprema é que nos liberta de todos os males que assim seja obrigada e aí